E olha, por mais um ano, Santa Catarina lidera o ranking de doações de órgãos para transplantes no país. O Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau, é referência nessa área para todo o estado. Diariamente, dezenas de pessoas lutam contra o tempo para salvar vidas. Eles correm literalmente contra o tempo para salvar vidas. Quando a família da vítima autoriza a doação, um sistema informatizado no estado analisa qual paciente tem maior compatibilidade para receber o órgão. E é assim, em cima da hora, que ele recebe a notícia. Seu João, a gente teve uma disponibilização de um fígado para o senhor fazer transplante, o senhor está interessado. O senhor veio para o hospital, para a recepção central, traz os documentos do senhor. O senhor fala que veio fazer transplante, que a gente está aguardando o senhor para a gente fazer o preparo. Para quem está doente na fila de espera, a ligação é um dos momentos mais emocionantes da vida. Conta para a gente a emoção quando te ligaram falando que tinha o doador. Foi grande. Não tem como não se emocionar, né? Não tem nem palavras para dizer. Mas esse é apenas o início do trabalho. Enquanto o paciente corre para o hospital, uma equipe leva o órgão até a unidade. Tudo tem que ser muito rápido. Por isso, eles correm por terra e até pelo ar. Em determinados órgãos, a gente tem um tempo que a gente tem que correr contra o tempo. Por exemplo, o coração são somente quatro horas. Então, a equipe da CIDOT, os médicos e tudo mais, tem que estar muito afinada. Essa logística na intracentral de transplantes, a nós e a equipe de cirurgia em si. Enquanto o órgão está vindo, vocês já estão preparando o paciente. Isso mesmo, né? Quando o paciente já chega aqui, a gente já conduz ele até o setor de internação e já iniciamos o preparo. E assim que possível, a gente já sobe o paciente para o centro cirúrgico. São dezenas de pessoas envolvidas no processo. Para ter ideia, somente na sala de cirurgia, são mais de dez profissionais que ficam por horas trabalhando no transplante. O trabalho feito aqui é referência para o país. Hoje, o estado de Santa Catarina, devido a esse aumento do número de doações, é um serviço de referência. Então, nós temos tido muitos pacientes agora que vêm do Mato Grosso, né? Porque eles são referenciados inicialmente para São Paulo e o tempo deles ilista, a média lá em São Paulo, é três anos e meio a quatro. Como o nosso tempo de lista tem sido restrito a oito meses, então, esse pessoal tem transferido a sua listagem aqui para o estado de Santa Catarina. O estado consolidou um sistema que é referência até internacional. Há um investimento em logística e na capacitação dos profissionais. O Hospital Santa Isabel, por exemplo, é um dos que mais faz transplantes no país. Mas o que coloca mesmo Santa Catarina na liderança do ranking é a conscientização das pessoas. Não é à toa que é o estado que mais tem doadores. E esse gesto nobre, no momento difícil, é que faz toda a diferença. Não tem nem como agradecer tudo o que a gente disser, seria pouco uma hora dessa, né? Só o meu doador, por exemplo, ajudou três pessoas. Agora é só cuidar e garantir a segunda chance da vida da gente. É um trabalho maravilhoso, né? Tem que incentivar a doação cada vez mais. Santa Catarina continue na liderança, porque a gente sabe que esse povo acolhe e faz esse pedido para todo mundo poder ajudar também. A gente sabe que esse povo acolhe e faz isso.